O que é a luta política? Não adianta a gente pegar um machista e ser violento com ele, ele não vai deixar de ser machista por causa disso, não adianta a gente ir para uma manifestação entendendo que a polícia é violenta e eu serei violento também para a polícia entender que eu posso ser violento, a polícia será mais violenta e o monopólio da força é do Estado e nós não teremos mais força do que o Estado, isso não resolve, não é um método correto, eu divirjo da violência por princípio e por método, não é eficiente, a violência acaba afastando o número maior de pessoas e eu acho que as grandes mudanças que a gente consegue é com a nossa capacidade de reunir cada vez mais gente, quanto mais gente envolvida, quanto mais gente mobilizada, maior a nossa possibilidade de mudança e da transformação das coisas que a gente pretende. Eu acho que a violência é um instrumento que não agrega, a violência é um instrumento que não faz com que a gente tenha cada vez mais gente do nosso lado e faz com que as pautas sejam cada vez mais difíceis. Enfim, a minha opinião sempre foi essa e eu acho que a luta é pedagógica, é de convencimento, é de construção de olhar.